E você liga para o que esses idiotas pensam, vai, e fala o verdadeiro motivo, eu quero ouvir você dizer, fala, eu quero que eles me amem, sabia? Então por que você fica insistindo em cometer esse mesmo erro? Eu não sei, que mentiroso, você sabe, é porque lá no fundo tem um pedacinho de você que... A ideia é humana, não, um pedacinho é um pedacinho fraco, ridículo e podre que ainda choraminga por aprovação e por amor e pela mamãe e pelo papai de este bebê de chorão. Olha pra mim, a gente vai cortar fora esse pedaço como um câncer. E aí, você vai finalmente poder ser quem você foi destinado a ser. Eu sou o melhor Eu não cometo erro Eu não cometo erro Eu não cometo erro Eu não cometo erro